Fala galera, aqui é o Bucky e finalmente temos disponível o filme de Dragon Ball Super Super Hero legendado em português Finalmente consegui trazer para vocês nesse vídeo, vou falar os sites e os aplicativos que você pode assistir gratuitamente É isso mesmo, gratuitamente, não precisa estar pagando nada para assistir o novo filme de Dragon Ball Super Super Hero Que lançou aproximadamente uma semana nos cinemas do Japão e aqui no canal do Bucky sempre trazemos exclusividades para os inscritos do canal E falando nisso, você que ainda não é inscrito, que eu aqui de paraquedas, se inscreva no canal do Bucky nessa tropa net que cresce a cada dia mais A minha meta para o mês de junho é bater 40 mil inscritos E quando bater 40 mil inscritos, eu vou estar divulgando algumas pessoas aqui do canal É isso mesmo, você que é inscrito aqui no canal, você que curte, você que comenta, pode ser divulgado quando eu bater meus 40 mil inscritos aqui no canal do Bucky Vou fazer um especial, um vídeo especial de 40 mil inscritos, divulgando aí os novos parceiros aqui do canal Independente do seu conteúdo também galera, independente dos seus inscritos, você pode estar concorrendo Bucky, o que eu faço para concorrer? É só você se inscrever, ativar o sininho, comentar, curtir aí todos os meus vídeos que eu postar a partir de agora E também compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos A meta de likes para esse vídeo galera, é de 200 likes e de 6 mil visualizações Conto com a ajuda de todos vocês E a meta de comentários é de 100 comentários Então todo mundo comentando comentários aí propício galera Fala para mim o que vocês acharam aí depois de assistir o filme de Dragon Ball Super Super Hero O que vocês acharam? Qual é a nota de 0 a 10 que vocês dão aí para o filme de Dragon Ball Super Hero E também comentar sobre a nova transformação aí de Gohan O Gohan místico completo E a nova também transformação de Piccolo Aí digamos o Deus Namekuseijin E na descrição galera eu vou deixar aí o meu Instagram aqui do canal Toda vez que sair um vídeo no canal eu posto lá no Instagram Que é arroba canal do Bucky Tudo junto, link direto para o meu Instagram do canal E embaixo o link direto para o meu Instagram pessoal Que é arroba, underline, Gleison Rodrigues Tudo junto Aí o link direto para o meu Instagram pessoal E abaixo o meu grupo do WhatsApp Galera, temos 4 grupos praticamente lotados Eu abri agora um quinto grupo O quinto e último grupo Depois que lotar aí o quinto grupo galera Eu não vou postar mais nada de grupo É o quinto e último grupo aqui do canal do Bucky Lá você pode fazer amigos, falar sobre o seu canal Falar sobre animes E também galera, divulgar o seu conteúdo aqui do YouTube É isso mesmo, você não vai ser banido Divulgando seus vídeos lá Se sair um vídeo novo no seu canal Você postar lá no WhatsApp No grupo do WhatsApp do canal do Bucky É o quinto grupo, o quinto e último grupo Do canal do Bucky Se você quiser entrar nos outros grupos Se tiver vaga, também pode estar entrando Tem mais aí de 10 Fala galera, aqui é o Bucky E finalmente temos disponível galera O filme de Dragon Ball Super Super Hero Legendado em português Finalmente consegui aí trazer para vocês Nesse vídeo eu vou falar os sites e os aplicativos Que você pode assistir gratuitamente É isso mesmo, gratuitamente Não precisa estar pagando nada Para assistir aí o novo filme De Dragon Ball Super Super Hero Que lançou aí aproximadamente uma semana Nos cinemas do Japão E aqui no canal do Bucky Sempre trazemos exclusividades Para os inscritos do canal E falando nisso Você que ainda não é inscrito Que eu aqui de paraquedas Se inscreva aí no canal do Bucky Nessa Tropanet que cresce a cada dia mais A minha meta aí para o mês de junho É bater 40 mil inscritos E quando bater galera 40 mil inscritos Eu vou estar divulgando algumas pessoas Aqui do canal É isso mesmo Você que é inscrito aqui no canal Você que curte Você que comenta Pode ser divulgado Quando eu bater meus 40 mil inscritos Aqui no canal do Bucky Vou fazer um especial Um vídeo especial de 40 mil inscritos Divulgando aí os novos parceiros Aqui do canal Independente do seu conteúdo Também galera Independente dos seus inscritos Você pode estar concorrendo Bucky O que eu faço para concorrer? É só você se inscrever Ativar o sininho Comentar Curtir aí todos os meus vídeos Que eu postar a partir de agora E também compartilhar esse vídeo Com todos os seus amigos A meta de likes para esse vídeo galera É de 200 likes E de 6 mil visualização Conto com a ajuda de todos vocês E a meta de comentários É de 100 comentários Então todo mundo comentando Comentários aí Propício galera Fala para mim O que vocês acharam aí Depois de assistir o filme De Dragon Ball Super Super Hero O que vocês acharam? Qual é a nota de 0 a 10 Vocês dão aí Para o filme de Dragon Ball Super Hero E também comenta Sobre a nova transformação aí De Gohan O Gohan místico completo E a nova também Transformação de Piccolo Aí digamos o deus Namekuseijin E na descrição galera Eu vou deixar aí O meu Instagram Aqui no canal Toda vez que sair um vídeo No canal Eu posto lá no Instagram Que é Arroba Canal do Bucky Tudo junto Link direto Para o meu Instagram Do canal E embaixo O link direto Para o meu Instagram Pessoal Que é Arroba Underline Gleison Rodrigues Tudo junto Aí o link direto Para o meu Instagram Pessoal E abaixo O meu grupo Do Whatsapp Galera Temos 4 grupos Praticamente lotados Eu abri agora Um quinto grupo O quinto e último grupo Depois que lotar O quinto grupo Galera Eu não vou postar Mais nada de grupo É o quinto e último grupo Aqui do canal do Bucky Lá você pode fazer amigos Falar sobre o seu canal Falar sobre animes E também galera Divulgar o seu conteúdo Aqui do Youtube É isso mesmo Você não vai ser banido Divulgando seus vídeos lá Assim que sair um vídeo novo No seu canal Você postar lá No Whatsapp No grupo do Whatsapp Do canal do Bucky É o quinto grupo O quinto e último grupo Do canal do Bucky Se você quiser entrar Nos outros grupos Se tiver vaga Também pode estar entrando Temos mais aí De 10 ADM Aproximadamente 15 ADM Para atender A todos vocês Beleza? Falado tudo isso Galera Bora começar Bom galera Antes de estar começando Literalmente Aí do lado De compartilhar Existe um obrigado Que no caso Você pode estar ajudando Aí o canal Com alguma monetização É isso mesmo De 2 a 50 reais Qualquer monetização É bem vinda Para estar me ajudando A melhorar no áudio Comprar um microfone melhor Comprar um celular melhor Comprar também No caso Digamos Um computador melhor Porque eu faço Galera Meus áudios no celular Edito no meu notebook De 2014 Então assim É muito difícil Estar fazendo o vídeo Comprar um celular E aí Comprar um celular